E aí galera tudo bom aqui que fala Alex e tamo de volta com o Defesa Pentes vamos nessa gente tá quase no final E no último vídeo caramba velho nós meio que fomos expulso pela irmã Mano era pra você bater velho Bom se vocês não assistiram o último vídeo o link tá na descrição e aqui nos cards Na verdade eu vou deixar o link de todos os vídeos da série se você não viu mais um nessa Já viu uma porta ali velho Mano qual é do esqueleto velho? Ah não é nada velho Que isso velho Cara a gente precisa correr pra subir ali mano Ou não Conquista o velho Mano não era pra você cair velho Deixa de burrice velho Caramba velho Mano é pra você não espere Que isso não sei Mas vamos ver Mano se você não espere Mano eu já estou indo E aí se inscreve no mano Não sei você não Muita parte vai. Caramba, véi Beleza Mano Cara Vamos seguir as setas, véi Peraí, véi Deixa eu te dar uma coisa aqui, mano Beleza, deu certo Cara, não cai, véi Mano Vamos seguir, véi Ah, caramba Praão, véi Praão, véi Não, véi Mano Pula direito, véi Tá Certo aqui, véi Tá caraca, véi Vó, tomo, spoon, ní, simon Vamos ná, véi Vamos ná, véi Caraca, subindo Ok, mano Vamos nessa Mano, tô com medo É por aqui, velho Como assim, mano? Ah, beleza, velho Peraí, mano, deixa eu bater em você, velho Aí Beleza, acho que agora, mano Peraí, velho Apanha Apanha de novo, velho Eu acho que agora vai começar a complicar, hein Vamos tentar pegar a vida aqui Bate, velho Ah, não, velho, esse pássaro é chato, velho Sai fora, mano Apanha de novo, velho Apanha de novo Oei Sous ta Về, velho Apanha de novo Apanha de novo Vou pegar a影片 Apanha de novo Apanha de novo Apanha de novo Caramba velho, vai Ah não, mano Cara, eu faço isso depois Vamos pra missão E aí, mano É por aqui, velho Mano, acho que é por cima, velho Cara, você é burro, mano Vamos com calma, mano Solta Segura, mano Aí Vica, passa Beleza Não, Tia, vai Atira Olha o pássaro, mano Beleza, mais um bilhete Vamos entrar aqui nesse templo Eita, caramba velho Tá, mano, vamos lá Vão nha Ui, caramba velho Pula Ah, mano, que droga velho Ô, xa, não complica não velho Aí, mano Ai, caramba velho Tá, velho, vamos de novo Ah, velho Mano Beleza, velho Diz que é o último Ah, velho Mano Cara, a gente não devia começar do começo, velho Vai, cara Boa, mano Ai Nossa, velho Como assim, mano Caramba, velho Que é isso, mano? É sério, velho Que é isso, velho? O que a gente pegou, mano? Beleza, galera Beleza, galera Chegamos ao final Esse é o último nível Mas, vamos encerrar o vídeo por aqui A gente finaliza na próxima Então, estamos chegando aí no final da série Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E a gente ver o que acontece no final No último vídeo Então É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau